Olha só o que que filmou lá Que sorte E não tinha proteção de água Tem? Recuperou, pior não, mas é pelo cartão de memória né, que que isso tá caro Câmera tudo bem Mas tá pelo memória De colocar o Classe 1 e o Classe 3 Meu Deus do Céu 680 palmas, cartão Ou mais até Eu acordei cedinho, vim aí Nossa senhora, que chuva E a água que tá passando É, caiu aquela choró a noite Você viu né, aquele lá ó Tem uma chuva lá Nossa